E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais um turno começando e tenho certeza que é muito importante o dia de hoje. Tudo que a gente tem colhido na justiça de entendimento em prol das guardas municipais é por conta do trabalho de excelência que nós fazemos diariamente. Acredite, tenha esse otimismo, tenha esperança de dias cada vez melhores dentro das guardas municipais. Melhores condições de trabalho, mais respaldo jurídico, melhores salários desde que a gente faça esse trabalho que nós temos feito diariamente pelas ruas da cidade. Porque dessa forma, com otimismo, com esperança, nós vamos alcançar. Não é surpresa nenhuma quando a gente consegue dentro do STF o entendimento de que a guarda municipal é órgão de segurança pública, confirmado o armamento, porque nós temos plantado. Seria surpresa se sem o plantio tivesse uma colheita. Mas isso não acontece. Por isso, continue fazendo o seu melhor, trabalhando, porque é dessa forma que nós continuaremos fazendo a proteção dos nossos munícipes. E com certeza, tendo pela excelência o trabalho da segurança pública municipal. Estamos juntos e ainda vem muito mais pela frente. Deus abençoe a todos.